Não é razoável congelar por 20 anos os gastos em saúde, como fez o governo Temer. Por isso cabe à sociedade se unir em defesa do SUS. É o que pensa a médica sanitarista Maria Luvison, que atua no Departamento de Prática em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu conversei agora há pouco com ela. Nenhum país do mundo imaginou ser possível você congelar investimento social por 20 anos, considerando incorporação de tecnologia, envelhecimento da população, vai ter mais gente doente, vai ter mais necessidade de recursos. E hoje nós já temos um subfinanciamento enorme. Então congelar nesta condição de subfinanciamento, onde a gente não consegue ter atenção básica para todos, não consegue ter estratégia de saúde da família para todos, CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, para todo mundo que precisa, que a gente ainda tem muita necessidade de ampliar serviços. E ao mesmo tempo, você com todas as novas demandas sociais, violência, condições crônicas, etc., imaginar que durante 20 anos não vai haver nenhum tipo de incremento no orçamento das políticas sociais, não é razoável. A gente tem defendido as entidades do movimento da reforma sanitária e os militantes da saúde pública e a sociedade brasileira, que a sociedade se junte em defesa de uma saúde como direito, uma saúde de qualidade, que você possa ter tranquilidade e ter um parto, de ser cuidada. Num setor público, onde o mercado não vai querer oferecer coisas que você não precisa e onde você tenha direito de ser atendido com segurança, confiando, feliz de viver num país que compreende saúde como direito do cidadão, que você saiba onde você possa ser cuidada, que você tenha portas abertas. Nesse sentido, a sociedade tem que se juntar e ir à luta, defender um sistema público de direito, trazer as disputas e a briga pela saúde para os vários movimentos, as mulheres feministas, movimento importante hoje, reacendido agora para querer uma nova legislação que diz que aborto mesmo em caso de estupro é crime, meu corpo, minhas regras, como é que as mulheres se colocam contra a violência obstétrica, uma taxa de cesárea altíssima, experiência com parto nem sempre muito boa, seja no público, seja no privado.